E olha, o segundo mês do ano também é dedicado à campanha Fevereiro Laranja, que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a leucemia e a importância da doação de medula óssea. A nossa repórter Bruna Leão foi até o EMOP saber quais os critérios e como realizar essa doação. Veja. A leucemia é um tipo de câncer que afeta as células do sangue, responsáveis pela defesa do corpo. A doação de medula óssea é indicada para casos de alto risco. No entanto, muitas das vezes faltam doadores compatíveis. O Anderson já doa sangue desde os 18 anos e também se cadastrou no Redome. Ele conta que caso seja convocado, pretende sim realizar esse ato de solidariedade e amor. A princípio, a minha primeira doação foi quando eu servi o exército, em 2005. Aí eu gostei e sempre, como eu trabalho viajando, mas sempre quando eu estou em Teresina eu venho aqui fazer a minha doação. Está aguardando, mas se aparecer para ser doador eu estou disposto. O cadastro é simples, mas o possível doador precisa atender a alguns critérios, como estar em boa saúde e ter entre 18 e 55 anos. Uma pessoa que tem interesse em ser um doador voluntário de medula óssea se dirigir até o EMOP, aqui em Teresina, ou nos hemocentros regionais que ficam em Picos, Floriano e Parnaíba. É sempre bom a gente informar as pessoas e desmistificar algumas informações até quanto a doação voluntária de medula óssea. Muitas pessoas acham que vindo aqui até o EMOP, nesse primeiro momento, já vai ser um doador de medula. Mas não. Primeiramente, realize o cadastro. E para realizar esse cadastro é bem simples. Você deve portar o seu documento oficial com foto, ter entre 18 e 35 anos de idade e estar em bom estado geral de saúde. Você vai colocar em um formulário seus dados pessoais, será coletada uma amostra de mais ou menos 5 ml de sangue. Essa amostra, posteriormente, vai ser enviada ao LIB, que é o laboratório onde vão ser realizados exames de compatibilidade para saber se essa pessoa é um potencial compatível com quem está na fila de espera por um transplante de medula ou não. A retirada da doação é feita em centro cirúrgico e com anestesia. E apesar de ser um pouco mais complexo do que a doação de sangue, não traz riscos para o doador. Nós aqui do EMOP, a gente sempre tenta conscientizar as pessoas, usar a empatia, porque quem está na fila de espera por um transplante, essa é a única chance de vida, é realmente ter uma doação, receber uma doação de medula óssea. E nesse primeiro momento, como eu disse, é simples. E nesse segundo momento, a questão da doação, existem duas maneiras, dois processos, que é por punção ou por aférice, mas isso também vai ser de acordo com a avaliação médica. Então as pessoas não correm risco de vida, não precisam ter medo. Tá aí, use a empatia, seja solidário, você pode salvar vidas.